Olá pessoal do Casal 31 Gourmet, tudo bom com vocês? Hoje a receita é rápida, hein? Vai ser uma receita na airfryer Vamos fazer um torresmo A gente vai botar por 50 minutos Com intervalo de 10, 10 e 10 para estar virando, tá? Então quem não é inscrito no nosso canal Aproveita, se inscreva, vem conosco com essa receita Vem fazer parte da nossa família E o mais importante, né? Vamos para o vídeo! Bom, a gente vai começar Tirando aqui da embalagem Essa barriga está bem carnuda, tá vendo? Está bem carnuda Tem dois pedaços que vieram carnudo E dois que vieram mais finos Olha só, entendeu? Os dois vieram mais finos E esse aqui veio dois mais carnudos Então o que a gente vai fazer? Eu vou cortar ele Esse aqui eu vou cortar no meio Esse aqui também vou cortar no meio E esse aqui eu vou cortar em três partes A gente vai colocar ele na airfryer A gente vai temperar agora Ó, vou cortar em três partes esse aqui Pronto Não vou colocar muito Porque eu estou fazendo em primeira mão com vocês Se ficar bom, a gente vai ver junto E eu vou temperar ele aqui Colocar ele aqui arrumadinho do lado do outro Para a gente colocar um tempero E aí a gente vai levar para a airfryer Vou usar esse tempero aqui de lemon pepper Eu uso aqui em casa para quase tudo Ele já tem alho Floco de alho Já tem cebola Floco de cebola E já tem pimenta do reino E também tem sal Para quem não conhece Em casa de ervas vocês encontram Está bem sacadinho assim Temperadinho Vou esfregar aqui Que é para ele pegar o sal, né? Agora eu vou colocar, ó Um limãozinho aqui Mas é só metade de um limão É só para garantir Ficar assim mesmo Por cima Pegando toda a carne Depois a gente mexe aqui em cima Vamos ver se vai ficar bom, né pessoal? Eu já fiz assim Já tem aí no canal Ele feito na pressão Agora a gente vai fazer Mexer aqui Enquanto ele fica aqui Vamos aquecer a airfryer A temperatura a gente vai botar em 200 graus Está em 200 graus E aqui a gente vai colocar para aquecer Temperatura aqui nos 5 Entre o off e o 10 Aqui 5 5 minutos A gente vai arrumar? Eu vou arrumar da seguinte maneira O couro Vou botar Para o lado Da lateral aqui Vou botar de propósito O couro para a lateral Um pouquinho afastado Mas não tanto Porque senão não vai dar tudo Esse aqui eu vou botar assim Sempre Não encostando na lateral Mas Não encostando Mas um pouquinho distante Para ver se dá Não vai dar tudo Alguns vão ficar Por cima dos outros Está vendo? Aí esse aqui vai aqui Não tem mais espaço Então vou colocar aqui por cima Não encostado Um espaço para a ventilação passar Temperatura, né? No caso Não é ventilação É temperatura Esse aqui eu vou deixar para cima Para ver o resultado dele Agora ele vai se encaixar A gente vai deixar A gente vai deixar agora 10 minutos Olha Olha o barulhinho 10 minutos Vai ser total de 50 minutos 10 minutos Depois mais 10 Intervalo de 10 em 10 A gente abre e mexe Os primeiros 10 minutos já foram Olha para cá Nem sinal de metade do preparo Realmente 10 minutos Mas vamos mexer assim mesmo Agora Mais 10 minutos Daqui a pouco a gente volta Bom Já está começando a ter espaço Para colocar um do lado do outro Está vendo? Olha aí Já está ficando bacana Mais 10 minutos Mais uma vez Olha como é que está ficando Pessoal Já está ficando com formato legal, né? Olha aí Como é que está Já virei tudo Agora A quarta vez Já passou mais 10 minutos Só falta mais 10, hein? Olha que está lindo, não está, meu? Olha o chiado Está lindo, né? Agora eu vou virar mais uma vez, pessoal Coloquei com o couro para cima Agora, tá? Agora os últimos Os últimos 10 minutos Finalizando aí Os 50 minutos Não repare aí A nossa airfryer Porque a nossa airfryer é pequenininha De 3,5 É bem antiguinha Porque ela É bem utilizada aqui em casa A gente Faz muita coisa nessa airfryer Não esqueça de deixar o like, hein, pessoal E se puder Faz um comentário aí No vídeo Que daqui a pouco ela vai estar lá, hein? Faça um comentário no vídeo Que vocês estão gostando do nosso canal Curte Compartilhe Fique conosco Para a gente estar fazendo vídeos aí Juntos Aprendendo E ensinando Quem somos nós para ensinar? A gente está aqui para aprender Não é verdade? Finalizado Agora vamos ver como é que ficou Olha só, pessoal Se demorar, estraga, né? Bem fritinho Bem assado Aí está nosso Nosso turismo feito na airfryer Espero que todos tenham gostado aí Do vídeo de hoje Um abraço para todos E até a próxima E até a próxima E até a próxima